Um bom dia com a graça de Jesus. Vida abundante. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10 Em 2008, um grupo de ateus e humanistas seculares começou a fazer uma campanha contra a fé em Deus na cidade de Londres. Colocaram nas laterais dos ônibus que circulavam lá a seguinte mensagem. Deus provavelmente não existe. Agora, pare de se preocupar e aproveite a vida. Eles estavam querendo incutir na mente das pessoas que a fé em Deus é inútil e que quem está em Cristo não é feliz, pois não aproveita os prazeres da vida. Exatamente o contrário que Jesus prometeu aos seus seguidores, aos seus discípulos. Jesus trouxe vida. Ele é a vida. Ele veio dar vida. Vida plena, abundante, eterna. Jesus disse que o ladrão, que é o diabo, usando líderes religiosos, vem para roubar, matar e destruir. Os fariseus oprimiam e desviavam o povo do verdadeiro caminho de Deus. Eu sei que hoje existem muitas religiões falsas, seitas, crenças, doutrinas de homens que exploram, oprimem seus fiéis, impedindo-os de desfrutarem da verdadeira liberdade em Cristo. Eles põem nos seus adeptos uma verdadeira camisa de força. Mas veja bem o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Jesus nos liberta do jugo do pecado, e nos põe a caminhar com ele, ao lado dele. O jugo de Jesus não oprime, liberta, não condena, perdoa, não esmaga, alivia. Ele restaura o caído, levanta o abatido e põe de pé o prostrado. Os mandamentos de Jesus não são pesados. Os mandamentos de Jesus não são regras opressoras. Quanto mais nos submetemos a ele, mais somos livres, alegres e felizes. Por isso, só Jesus pode prometer alívio para a alma. Só Jesus pode prometer vida e vida abundante. Vamos orar? Senhor, obrigado porque um dia Jesus nos libertou da escravidão, dos vícios e pecados. Obrigado porque ele nos dá vida, vida radiante, feliz, abundante, eterna. E eu lhe peço, Senhor, por todos os nossos queridos e queridas que ouvem esta mensagem. Que cada um possa desfrutar desta vida abundante. Senhor, que possamos crer no sacrifício de Jesus e ir a ele pela fé, caminhar com ele, andar junto dele e receber esta vida radiante, maravilhosa, que só Jesus pode dar. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.